A gente pode ter... Olha só, como é que você é na rua? Esse aí é um sinal, quando você o transgride, na França, quando você o transgride e atravessa a rua em transgressão, quando não pode atravessar, o sinal emite, o aparelho emite esse som de rangido de pneus, de derrapagem de quem vem freando contra você para não te atropelar. É só passar o sinal vermelho, botar o pé que é... Dá uma aumentada lá agora. Dá uma aumentada. E depois vem a imagem. Você vira, ó. Você vira um meme na esquina. Você vai para o door deles? Vai para o outdoor. Na mesma hora, é instantâneo. Um frame. É, a cara do teu pânico. Não importa a idade, porque transgressão desse tipo cometemos todos nós, de um modo ou de outro. E aí, é em Paris que isso está acontecendo. Responsabilidade compartilhada para que todos salvem 4.500 vidas. Por ano, ó. Por ano lá. Imagina aqui. Quantas milhares e milhares de vidas são destruídas. São muitos milhares. O Brasil é um dos campeões de morte no trânsito, por imprudência, na terra. É bárbaro. É terrível. Agora, se instalassem esse aparelho aqui no Brasil, a gente só ia ouvir... Freada. Freada. É... O dia inteiro. Ia ser foto como se fosse foto da escalação do time de futebol. É. Aí você tinha que botar... Foto de time. Painel múltiplo. Um monte de câmera para conseguirem... Foto de plateia. Pegar os transgressores. Tinha que ser aquela coisa enorme. Os transgreuntes. É. Os transgreuntes. Os transgreuntes. Transgreuntes. Então, meus amigos transgreuntes. Transgreuntes. Espero que essa curiosidade deixe a gente um pouco mais educado, sem precisar de freada para nos parar, porque que a gente mesmo não se freia, né? É, lógico. Olá pessoal. Tchau.